Alberto Leal, que maravilha, querida, de passagem, três dias que eu tenho aqui em São Paulo e vim te ver. Não, você é uma querida. Aliás, eu e a Celiana, a gente só se vê em momentos muito especiais. Lá está ela cumprindo a missão dela em Portugal, eu cumprindo a minha também aqui no Brasil, e de repente o Brasil e o Portugal se transformam em coisas tão próximas, tão bem agendadas dentro da nossa alma, porque às vezes a gente aqui se atrapalha com as datas do mundo. E a música e a cultura nos trazem à tona coisas boas, sempre coisas boas. Sim, sim. E depois, como eu te disse há um pouquinho fora do ar aqui, você é uma pessoa que está sempre muito atenta a todas as coisas, você não deixa passar. É impressionante. Às vezes eu estou falando com a Celiana, viu, já estou falando com vocês. E ela disse, olha amanhã, amanhã eu estou indo para Lisboa. Olha amanhã eu estou indo para Bragança. Olha amanhã eu estou indo para os montes, amanhã eu estou indo para o Algarve. E de repente, olha, agora estou no Recife. Agora estou no Recife. Em São Paulo, eu estou em São Paulo, chegou amanhã, Roberto, tem que ficar aqui. Eu tenho que vir aqui, né? Ver a sua alegria, passar um pouco da sua energia boa, energia do bem para quem está em casa, para os fãs de Roberto, para os seguidores, esse mundo, um milhão de seguidores pelas redes sociais. A grande figura que divulga, Rosália, que divulga o seu trabalho nas redes sociais. A Rosália é uma pessoa muito acima de um ser humano normal. Ela nunca será um ser humano normal. Não nasceu um ser humano normal. Ela nasceu um ser humano de alta sensibilidade, uma pessoa de Deus. Em momentos nenhuns ela deixou escapar, estaria, por alguma razão, chateada com isto ou com aquilo. Mesmo quando o mundo se apresenta com as suas garras, ela se defende com nobreza. É verdade. Sempre com uma delicadeza, sempre supervalorizando o ser humano. E é por isso, e é exatamente por isso, que nós temos esta harmonia, temos esta sintonia, tanto eu, você... É um amor de pessoa. E então, estas coisas, estas coisas é que valem a pena, porque o tempo vai passando, o tempo vai passando. E que bom que as coisas não se repetem. Quando você se repete, é uma prova de que você não conseguiu criar um novo. É uma prova de que você não andou, não saiu do lugar. Então é de sua importância. Mas às vezes o ser humano, se deve, ele prefere buscar o que já passou. Porque como ele foi feliz em determinado momento, tem que ir buscar aquele momento. Só que mal sabe essa pessoa, o ser humano, de uma certa forma, que esse momento já foi, já passou, já foi vivido. É que nem a nossa juventude, é que nem a nossa adolescência, é que nem a nossa infantilidade, quando somos infantis. Então tudo isso faz em parte, Deus deixou tudo tão bem concentrado, tudo isso faz um homem valioso depois de todas essas passagens. Porque isso é que nos faz crescer. Então por mais que a gente pense às vezes, ah, esse momento não é o melhor da minha vida, este momento não é isto ou aquilo, não. Todos os momentos são precisos. Precisamos tirar o lado bom e a importância, a lição de todos os momentos. Sim, sim. E tem uma coisa que eu acho que eu já aprendi, acho que já aprendi. Então tem muito mais para aprender, quem sou eu. Mas eu posso vos dizer uma coisa. O ser humano só será verdadeiramente feliz quando ele passar por tudo. Aí você pergunta, mas como passar por tudo? Sim, por tudo. Não é porque você não pode andar, ajude aquele que não pode andar. Aquele que não vê, ajude-o a ver. Não atrapalhe as pessoas. Se você não pode também ajudar, não atrapalhe. Sim, mas uma coisa dessa, atravessar a rua, atravessar a rua um pedacinho de pão, coisas simples que às vezes é mais o gesto do que as possibilidades materiais. O ser humano tem que ser, ele é vocacionado para a doação. Nós temos essa herança de amor. Então se nós, ao termos, ao virmos este mundo com essa missão de nos doarmos, nós temos mais a que fazer isso, porque senão nós não vamos atingir o nosso objetivo. E eu vim aqui também para entregar, a Roberto Leal já entreguei, depois ele vai mostrar uma foto para vocês com o centenário da Madre Ivo. O CD, o audiolivro e o livro contando a vida da Madre Ivo, o anjo branco do Pernambuco. E nasceu o ano das aparições. É maravilhoso. E alguém tem que fazer esse trabalho, a irmã Madre Ivo, ela angariou tanta riqueza, ela conseguiu concentrar tanto amor na sua alma, no seu coração, que nós, agora temos mais, é que espalhar. Porque quando nós falamos assim, a vida é eterna, nós nos eternizamos. Porque Deus, ao fazer, nos dando essa oportunidade, nós vamos conviver uns com os outros. Eu vou conviver com a tua obra, você vai conviver com a minha, o outro vai lembrar do que eu esqueci. Sabe aquela corrida, como é que se chama aquela corrida? Da pessoa dar a volta e depois eu te dou para você completar a corrida? O bastão. Ah, do bastão. Do bastão. O cara corre, corre. Agora não posso mais, agora é você. E aí depois o outro... Repassa o bastão. É por aí. A vida é assim. A vida é por aí. Repassa, dá algum pensamento positivo em favor do seu irmão, bem dobro para você. É a lei do retorno. A lei do retorno, né? A lei do retorno. É. Por exemplo, outras pessoas, por exemplo, que vale a pena lembrar, que estão muito no meu itinerário, que é Luís de Camões. Português. É, um homem que foi exilado, muito especial para o seu tempo, foi quase incompreendido. E no seu, no seu melhor, do seu, dele com ele mesmo, ele não me fica exatamente sem uma vista. E ali ele começou a enxergar com os olhos da alma. E hoje é a própria, a língua portuguesa. É verdade. Então, essa é a eternidade. Quantos anos passaram? Falamos de outro, quando ele diz, Deus quer um homem sonha ao renasco. E assim nasceu Silene, o Roberto, a Rosália e tantas pessoas, tantos amigos, irmãos queridos, infinitos que temos aqui na terra. Então, canta para a gente, um pedacinho aí, a minha aldeia, que você estava cantando agora. É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia. Lembro a terra em que eu vivi, é tão lindo o amanhecer. Caiu o sol sobre as verdades, lá eu não pude viver. Hoje eu choro de saudade.